Oi, Jessie Lovers! Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer um tutorial de como andar de avião. Vocês estão me pedindo isso, ó. Já tem um tempão, então é hoje. Eu vou atuar no seu vídeo também, Chibiruba. Não, só um minutinho. Por quê? Eu quero atuar. Pera aí, cara. Isso é sério. Eu fico dias pensando, criando meu conteúdo. Não é assim, não. Seu conteúdo é ótimo, Chibiruba. Até porque é nos menores frastos que se tem os melhores conteúdos. Para. Gente, olha só. O primeiro assunto de hoje vai ser look. Então, foca no look. Adoro foca. É um bicho tão fofinho. Olha só, gente. Não tem essa parada de conforto no avião, tá? Porque, de repente, vai que você conhece um gringo e descola um green card, assim, de última hora. Como é que é, Jessica? Nada, garoto. Eu, hein? Olha só. Gente, eu coloquei essa roupa bafo aqui. Esse look escândalo. Um salto maravilhoso, lacrativo. Porque esse corredor aqui, ó. Esse corredor, vocês estão vendo? Então, ele foi feito para a gente desfilar, tá? E eu não vou esconder esse corpão aqui num casaco de moletom, né? Até porque piriguete não sente frio, né? Michael, numa boa, eu tô tentando criar uma mídia aqui. Então, tá bom. Gente, olha só, o negócio é o seguinte. Guys, uma coisa muito importante é aprender inglês, tá? Não precisa ser fluente, assim, tipo eu. Mas o básico, vocês precisam saber, né? Então, eu posso ajudar nisso, porque eu sei falar inglês. Eu aprendi muito lá. You? Inclusive, eu trabalhei muito. Fiz até bico fritando hambúrguer. Aqui, ó. Pode ser até embaixadora, então, agora. É. Aqui, eu aprendi várias frases. Você vai gostar, chubiruba. To talk little pumpkin. Que é o quê? Falar abobrinha. Essa você vai gostar. To make a big face. Que é o quê? Fazer carão. E a que eu mais gosto. Give your jumps. Dê seus pulos. Gostaram? Não. Ai, tá chamando... Você tá péssimo, Michael. Ah, então tá bom. I'm not even there. Não tô nem aí. Ai, gente, como eu tava falando aqui, antes de ser interrompida, tá? Thank God. Eu sempre tive o inglês muito perfeito, porque, assim, eu penso em inglês, né? Eu sou praticamente uma native speaker. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the captain, George Durego and the crew. Welcome aboard. Gente, é isso que eu tô falando, entendeu? O inglês dela tá péssimo. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho, querida. Lady, what's going on? Cara, what's going on? É que eu não tenho paciência pra quem tá beginning, tá? Gente, deixa que eu explico. O negócio é o seguinte. Todo mundo já sabe o que ela falou, né? Que não pode usar cell phone. Nobody, ninguém pode usar cell phone. Nobody, ninguém. Cell phone, cell phone. Tá? Então ninguém usa telefone, cell phone, nada de fone, ok? Entendido? Então você precisa desligar o seu, chubiruda. Ai, não vale pra mim a sua regra, não. Calo, nada. Ai, vai chover. Ih, tá passeando Chaves. Chaves! Que você adora. Ai, que legal. Galera, agora é o momento de investir no gringo pra ver se é de escola assim, brincar de última hora. Quer postar? Que ele vai puxar assunto. Oi. Oi. Você explica muito bem. Oh, obrigada! Olá. Obrigada. Feliz. Hashtag, graças a Deus. O que que tá rolando aí, Jéssica? Nada bom. É um fã. Você é fã. Internacional. Isso. Tá feliz, ruim. E você é muito bonita. Oh. Obrigada de novo. E... O que você faz? Eu sou um empresário. Empresário? Sim, sim. Empresário. Eu mexo com dinheiro. Muito dinheiro. É verdade. É verdade. Não é verdade. É verdade. E... O que você é de? É muito, muito... ...seito nos Estados Unidos. Ah, coitado. O dele é pequenininho. Michael, olha aí. Maravilhoso. Tau-ba-té. Você é de Tau-ba-té? Tau-ba-té. Tau-ba-té. Não tá acreditando que você é gringo falsificado? Pô, tá mais falsificado do que meus cremes que eu vou vender. O creme de morango com champanhe. Vou vender aí no Meia. Não tá acreditando, gente. O que que tá rolando aí, Jéssica? What's the trouble? What's the problem? The problem. The problem é que eu tava querendo um green card, tá? E não uma passagem pra Taubaté. Dá licença. Tá bom? Ah... Chibiruga, o chá está ótimo hoje. Ah, é? É? É aqui, ó. Cadê aí? Oi! Oi, gente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, ó. E se inscreve no canal. Ah! E assiste esse vídeo aqui do lado. Porque assim, você me ajuda a crescer. Você não tem capacidade pra crescer, Jéssica. Tô brincando. Eu tô falando assim que eu gosto de você assim, miniatura. Don't play with fire, Michael. Que quer dizer, não brinque com fogo. Kisses! Verros!